O anúncio do evento Guanabara é Show foi feito através das redes sociais do vereador Sargento Novandir e deveria acontecer nos dias 9 e 10 de março. O evento teria som automotivo, brinquedos para as crianças e atendimento médico e odontológico para a população. A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação embargou a festa por falta de licenças obrigatórias para a realização de qualquer evento. Nas redes sociais, o vereador acusou o prefeito Rogério Cruz de vetar o evento por perseguição. Eu chorei e permaneço aqui, acompanhando a desmontagem de uma estrutura feita com fruto de suor de comerciantes e parceiros. Esse documento, que solicita a liberação e autorização de uso do espaço comunitário para a festa, foi enviado do gabinete do Sargento Novandir para a CEPLAN no dia 8 de março, um dia antes do evento. O mesmo documento foi enviado para o prefeito Rogério Cruz, para a Secretaria Municipal de Governo e para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa, todos na mesma data, 24 horas antes do evento. A legislação de Goiânia tem regras claras para a realização de eventos públicos na capital. O primeiro passo é solicitar uma licença provisória para eventos em qualquer unidade do Atende Fácil, com pelo menos 30 dias de antecedência. Neste momento, os organizadores devem informar qual é a data, o local, o horário, a quantidade de pessoas esperadas, se vai ter música, som automotivo e até se é necessário fechar algumas ruas ao redor do local. No site da Prefeitura, nos meios de comunicação, fala que no mínimo 30 dias, porque tem vários documentos que precisam ser analisados e precisam ser esmiuçados para que o evento aconteça da melhor maneira possível, tanto para o cidadão quanto para o município, para não ter nenhum problema. O uso do solo vai direcionar quais são as outras demais licenças obrigatórias. Por exemplo, se utiliza a sonorização no meio aberto ou fechado, você vai precisar da licença ambiental. Se for utilizar de meios de área de saúde, por exemplo, comidas, bebidas, você precisa da autorização da vigilância sanitária. Se for interdição da via pública, vai precisar de um parecer da SMM. Mas assim, tudo vai ser condicionado pelo documento do uso do solo. Organizadores de eventos clandestinos que acontecem sem as devidas licenças podem ser multados. A fiscalização da CEPLAN vai em loco, através de uma denúncia, seja ela anônima ou através dos nossos meios de comunicação. E a fiscalização faz a notificação ao responsável do evento. Ele tem um direito de defesa prévia daquele tipo de assunto que ele está sendo notificado. Caso ele não venha apresentar a defesa, ele pode ser sancionado pela legislação municipal até de um alto de infração e demais sanções que o município exerce em cima desse tipo de atividade.